Nasceu em Juazeiro do Norte, filho de José Alves dos Santos e Josefa Paulina Cruz. Possui 13 irmãos. Estudou nas escolas Maria Amélia Giseira, Irmã Iva, Escola de Ensino Fundamental e Médio, Presidente Gás, o Código Valente, e Colégio Salesiano São João Bosco, de Juazeiro do Norte. Oratoriano, ex-seminarista do Colégio Salesiano em Carrequina, Pernambuco. Teve como professores Padre Elias Cedrais, Padre Lucas Cassiano, Senhor Roberto, Professor José Bezerra e Silva, Padre Moura, Professor Luiz, Joaquim Ziro do Nascimento, Dona Guilherme e Professor Marcada, formado em contabilidade na Escola Doutor Vinícius. Teve como um de seus professores José Ferreira Gonçalves, Zezinho, aluno da Universidade de Agüero, do curso de marca, do autor oficial, do gabinete do governador, do governo, do ex-prefeito Carlos Pulis. Assessor de imprensa do prefeito Raimundo Maceiro, prestando serviço ao vice-prefeito Luiz Ivã Vizera, do senador Eunice Oliveira, da ex-prefeita Fábio Elbrito, ex-prefeito Afonso Sampaio, e do atual prefeito Ronaldo Sampaio, da cidade de Nova Olinda. Também atua na assessoria de imprensa, nas campanhas do deputado Armando Zerra e da deputada estadual, Ana Paula Cruz. Lobo do oficial das campanhas do governador Cid Gomes, na região do Caim. Pai de Lucas Marcelo Alves, acadêmica de administração de empresas. Laís Marcelo Alves, acadêmica de direito. E Lívia Marcelo Alves, acadêmica de odontologia. É casada com uma professora, Lívia Marcelo Alves. Trabalhou nas rádios Vale, do Cali AM e FM, e rádio Acema AM de Juazeiro. Atualmente faz o programa Passaporte 101, diariamente na rádio Tempo FM. É no ator esportivo da rádio Progresso de Juazeiro. Bom dia, companheiro Luca Alves. Seja bem-vindo ao programa Sábado com você. Bom dia, Aluísio. Bom dia, amigos da Juazeiro FM. Para mim, é uma alegria muito grande estar aqui com você. Eu que sou fã desse seu programa, porque ele, sem sombra de dúvidas, ele resgata e traz, na história de Juazeiro do Norte, principalmente os seus filhos e afiliados, não a prestação de contas, mas o reconhecimento daquilo que exerce e que essa cidade representa muito para o cidadão. para mim, é um orgulho muito grande estar aqui em casa. Eu já ouviço que estou sempre, sempre, sou um dos ouvintes, trabalho em rádio, sou comunicador de outras emissoras, mas sou um ouvinte, sou um fã incondicional da Juazeiro FM pela sua postura e pela sua ética de exercer a função de comunicação. Meu querido Lucas, você é um camarada fora do comum. Eu me tenho como um dos melhores radialistas da região do Caribe e do interior do estado do Ceará. Eu lhe pergunto, o que o fez levar a fazer rádio, Lucas? Bom, primeiro do que tudo, eu agradeço a vontade sua e nós estamos dando sequência ao trabalho que é exercido pela família Alves e representa a família Alves em Juazeiro. Eu sou mais um dos Alves a militar no rádio. Há já visto que eu sou sobrinho do Coelho Alves, saudosa memória, Geraldo Alves, saudosa memória, do Solimundo Bosco Alves, que também milita no rádio hoje, pouco afastado do Juruban, que é tenente, que continua sendo o carro jurubano de todos carinhosamente. Enfim, são grandes nomes da comunicação que passaram e que eu venho dessa escola de rádio. O que me fez ingressar nesse meio de comunicação? O meu pai queria que eu fosse. Era sargento da polícia militar. Isso também, porque lá em casa ou você era radialista ou era militar. Há já visto que tem o Paulo Novos, tem a Alberto, tem Humberto, tem o próprio Edson também, são muitos, tem Hudson, tem outros, tem sobrinhos que também estão ingressando nessa mesma fileira na brilhosa polícia militar. E eu tive uma importância, um impulso muito grande. Além de ter essa facilidade de conviver com radialistas, 24 horas, meus tios, vindo da escola de rádio, muito forte, que era na época, eu tive também esse prazer de ter em casa, irmãos. Quando eu saía para alguns trabalhos deles, eu ficava ouvindo o que eles faziam, eu ficava imitando também. Facilitou. Mas o principal ponto de iniciação de tudo isso, a minha escola, foi o Oratório Salesiano do Sul do Ovo. Porque, quando o Oratório, com seus momentos maravilhosos, mágicos do Oratório Salesiano do Sul do Ovo, foi levado a uma cabine de rádio. Eu brincava de fazer. O que meus irmãos faziam na rádio, eu fazia no Oratório. E todo mundo se encantava. Aquele menino, embaixo do pé de manda, com um pedaço de pau, com uma coisa qualquer, imitando, bubrando, fazendo narrações que não existiam. sensibilizados a tudo isso. Nas escolas, nas oficinas que o Oratório Salesiano sempre faz. Nos encontros juvenis, dos grandes momentos dos salesianos, principalmente no sábado e no domingo, eu exercia já essa função. Já fazia, já apresentava, já chegava a alguma autoridade, eu era o primeiro de uma na frente, era orador da turma. Então, facilitou muito. O Oratório foi a base, e a base da minha vida hoje, Oratório Salesiano, São João Bosco, o qual eu tenho orgulho, muito grande, de dizer, eu sou oratoriano. A maior obra de Dom Bosco, dizem que é bispo salesiano, padre salesiano, ex-aluno salesiano, mas o que fica mesmo é o Oratório de Dom Bosco. A maior obra de Dom Bosco chama-se o Oratório, a assistência aos jovens, a dedicação, a prioridade de Dom Bosco sempre foi os jovens simples e humildes. Eu tenho muito orgulho. Eu, querido Lucas, eu também, eu tenho muito orgulho, não sou ex-oratoriano, mas sou ex-aluno salesiano. Contra-se bem melhorado. Então, eu me orgulho muito. Eu sei. Tudo o que eu sou hoje, grande parte, eu devo ao Colégio Salesiano, sem sombra de dúvida. O Colégio Salesiano é um pai, é uma mãe, é tudo. Principalmente para nós, católogos. Exato. Então, eu me pergunto também, como você chegou ao Oratório do Salazino? Quem levou para o Oratório do Salazino? Padre Francisco Pincóvics, sem sereno. Padre Francisco Pincóvics, ele vai ajudar a dizer, e o Padre Néstor Sampaio, né? O Padre Néstor Sampaio, que é o palco da igreja. O palco da igreja. E os meus irmãos Bosco, Julupi, Cristiano Francisco Assis Alves, que era, aí a Lícia morreu afogada na marco dele, saudosa memória. E esses meninos, junto com os meus primos, eles faziam parte do Oratório nas suas competições esportivas. E eu acompanhava eles. Residia na rua São Marcos, onde só tinha, o que diferenciava a minha casa do Salesiano era o muro. E a gente achava pouco esse muro e pulava. Ficava mais dentro do Salesiano do que o próprio dentro de casa. E eu tive um acolhimento muito grande dos Salesianos. Olha, eu acho que o Salesiano, na minha vida hoje, é o Salesiano São João Bosco. o Sagrado Coração de Jesus. Eu tenho, na memória até hoje, onde os altares eram construídos na medida em que a nossa igreja era construída. Na medida em que a igreja do Sagrado Coração de Jesus avançava, avançava também o altar. E eu recordo da colocação da cúpula, coloco na colocação do piso, coloco na colocação das colunas. Eu tenho tudo isso na memória. O que me fez a participar mais do oratório é porque eu via, a nossa família é uma família simples, uma família simples. Eu via que a maneira de que a missão do Salesiano era os jovens. E eu sentia essa necessidade, a atração de Dom Bosco. Eu sempre tenho o Dom Bosco, quando eu chego perto da estátua do Dom Bosco, como um padre do Dom Bosco, eu me sinto como uma criança querendo ser acolhida. O respeito e o talento que eu tenho como Dom Bosco. Eu considero o Dom Bosco como um pai. Certo? Eu considero ele como um pai porque a maneira como ele, através dos grandes nomes sacerdotes de Dom Bosco, nós, tinha ali uma assistência especial. Os padres traziam leites que vinha de Recife, da horta de Salesiano, mandavam leites da Itália, mandavam para a espetoria de Salesiano em Recife, eles mandavam para aqui e traziam. Esse leite era tão forte que era aquele arranjo intestinal das crianças que não tinha esse ato de ter um leite no dia a dia. Era uma outra exata. Puríssimo. E a gente tinha aqueles encontros vocacionais, aqueles encontros de oratório, sempre vinha, e eu sempre, sendo coroinha, também, que fui coroinha, o padre Cacelo foi muito importante na minha vida, e eu gostei sempre. Eu fui acolhido, a verdade é essa. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito da igreja, eu sou muito católico, estudo outras religiões, como minha função é essa, estudar, para a gente conhecer e entender outras eleições. mas os salesianos, a igreja, hoje, como católico, eu tenho um carinho especial, muito grande mesmo. A minha vida, os salesianos, me atraíram, grato, pela magia, pela... a projeção de um serviço social que na época não era fácil, para os pobres, simples, humildes, e que tinha necessidade de a gente enveredar. Ver que os salesianos era um caminho, porque muitos que não foram para os salesianos entraram na droga, se destruíram, de uma marginalidade, que era grande também. Tinha umas tropazinhas lá no salesiano, a tropa B, e quem não ia para a igreja, ia para aquela tropa. E eu achava que a igreja que era o meu local, não a tropa. Nunca, meu querido, inclusive, você foi muito além, você chegou até a ser seminarista. E quando é que você viu que, não, padre, não. Aí, Deus não dá. Aí, o padre Luiz Cassiano, a minha vida, ela foi pautada no centro do salesiano. Quando eu não estava em casa, eu estava na igreja. A laboratória estava no centro Juveville, brigando com os meninos da oficina. Eu sempre fui. Eu, quando eu chego ali no bairro salesiano, que não vejo a cúpula, eu acho que, deixa eu dar a cidade, e ainda, né? É uma referência muito grande na vida da gente, né? Desde a calçada até o altar, que a gente tem essa identificação grande. E o padre Luiz Cassiano começou a nos preparar. não só eu, mas muitos, dois irmãos meus, Adalberto e Edson, se não me engano, e começou a preparar essa turma. Essa turma teve até algum padre? Eu tenho, padre Luiz Cassiano. nós fomos para o, em 82 de São Pignano, nós, eu trabalhava em rádio com o Ocidói, o pai de la Sema, meu senhor colocou para trabalhar com ele, não tinha surgido ainda a rádio e ferida de maneira nenhuma. E, o que que acontece? Eu fui convidado para ser parte de um grande encontro. Aí surgiu aqui, Tadeu, surgiu Padre Elias, Padre Gelo, enfim, eram para ficar. E eles atraíam com a maneira deles, a forma jovem de se comunicar, de passar, e fazer igreja, atraiu a juventude. Não só a mim, mas muitos. E eu fui para, passando para, para fazer parte do padre Luiz Cassiano, tomei a ser coroinha, sendo coroinha, participava dos movimentos juvenis, e eu sempre, sempre acompanhar a evangelização dos padres em outras localidades. E eu fiz uma ligação muito grande. Padre Luiz Cassiano resolveu, então, vamos para Recife participar das, lá do Jaduatão, Ecolônia, Jaduatão dos Guararaf, participar de encontros de um feliz. Todo ano, tinha meio ano, nas férias, no final de ano. E eu participava desses encontros. E essa ligação muito grande. De repente, não, você vai ser seminarista. Você quer ir para o seminário, eu digo, rapaz, e eu estudando no Pó Valente. Aí o que acontece? Eu preciso vir primeiro para o Salaizano passar dois anos aqui, fazer o segundo e o terceiro aqui no Salaizano daqui, e depois nós mudamos você para a Carpina. Está ótimo. Bom, estudei no Colégio Salaizano dois anos e o segundo e o terceiro. No terceiro ano, eu fui para a Carpina. Chegando em Carpina, eu juntamente com o Donato com outros, com outros companheiros e vão ter que habilitar também. E nós representamos Juazeiro. A turma de Juazeiro foi lá em Carpina como sinarista. O Paulo, outros, outros, que me fogem agora. Chegando nessa, lá em Carpina, nós, eu não aguentei o ritmo de ensino. Eu vim no Colégio Público, Irmã-Iva, não quer dizer que a qualidade de Irmã-Iva não era boa. Entendeu? Isso é fácil. só que a velocidade que tinha lá, o chatíssimo e muito forte, o primeiro científico, o segundo, o terceiro, o terceiro ano de Irmã-Iva, que eu fiz em Carpina, era muito forte. Eu não tinha como alcançar o terceiro. O que acontece? Mesmo assim, fiquei lá em Carpina, acompanhando o terceiro ano. Fiquei dois anos aí em Carpina. Fiz o segundo e o terceiro. E eu vi a necessidade também de voltar para casa, porque não tinha como, além da ajuda dos salesianos de manter, mas a saudade bateu. Quando bate a saudade, não era para separ. E eu não queria enganar os salesianos, eu queria jogar limpo com eles. Entendeu? Eu não tinha como enganar de maneira nenhuma. Eu vou ficar aqui, não vou separ e vou cozinhar o gás e sair daqui formado. Não, de maneira nenhuma. Eu preferi os dois anos, um minuto. A sua ameaça é a minha ameaça. Exatamente. Um minuto que eu parei devido ao trabalho que teve de apostolar e eu parei um domingo à tarde e nós paramos porque não tem hoje porque o problema estava no apostolar e não tem hoje. E eu parei e eu disse, não, eu não posso mais de maneira nenhuma fingir de que você para. Não, eu quero ser leal comigo mesmo. Eu posso servir à igreja do almoço de outra forma. Não, você não para. Aí eu vim para Juazeiro, mas eu perdi o vinho de maneira nenhuma. vamos a um rápido intervalo, não mude de estação, não mude. Voltamos já para ter este papo descontraído hoje com este grande juazeirense, Luca Alves.